e salve salve galerinha boa tarde pessoal boa tarde bom dia boa noite tudo bem com vocês galera conosco também tudo bem graças a Deus vamos lá pessoal nós demos uma paradinha aqui no posto aqui pegar uma sombra né jogar uma água na luva e também para dar uma refrescada um pouquinho e vamos seguir aí pela SP340 sentido Jaguariúna São Paulo galera e temos um pulinho ali na cidade de Conchal né pessoal nós estamos retornando para casa aí para honra e glória do nosso senhor Jesus é mais um dia finalizando aí pessoal estamos a 28 km da cidade de Jaguariúna galerinha e levar os senhores aí para acompanhar conosco esse trajeto aí e deixar registrado aí mais um pouquinho das nossas andanças pelo país né galera muito quente pessoal tá pegando fogo E aí que top ó Eita saudades de pegar rodovia a passeio passeio que eu diga viagens longas galerinha viagem acima de 1000 km a última que eu fiz foi para Bataguaçu no Mato Grosso do Sul já foi no finalzinho finalzinho de janeiro né já tá indo para um mês já fez um mês é mas tudo tem um momento e a hora certa né galera se Deus quiser logo logo a gente tá tá na estrada e a passeio novamente olha o embalo dessa carreta aí galerinha ó o cara vazio vem chutar a coisa nossa direita aqui pessoal passando essa primeira barraca aqui ó a próxima segunda barraquinha aqui Barraca do Luiz um pastel muito top aí viu galera suquinho de laranja um caldo de cana geladinho e hoje eu não vou parar aí não mas geralmente eu costumo tá parando aqui galera ó Barraca do Luiz é um ótimo ponto aí para quem quer fazer sua parada viu se refrescar vale muito a pena galerinha preço bom e qualidade 16 horas e 10 minutos pessoal hoje já 15 de fevereiro de 2022 a terceira feira pessoal e aí é E aí E aí E aí Vamos lá. Rodovia SP340 pessoal, Rodovia Governador Adhemar Pereira de Bacos, Rodovia muito boa de se pilotar, bem estruturada, bem administrada, muito boa mesmo. Rodovia aí que constantemente está tendo alguns acidentes aí também, né pessoal? A maioria por imprudência dos próprios motoristas. Vamos ter que ter um pouquinho de cautela, um pouquinho de cuidado aí galeriana. Vamos aí brincar com a nossa vida não pessoal. Essa vida vale muito mais do que qualquer outra passagem aí. Veículo longo, os caminhões aí de 30 metros aí galera. Geralmente quando eu vou para o Nordeste, ali na região de Salinas, ali né, de Montes Claros a Salinas, BR251. O que tem de caminhão ali pessoal, ali não é brincadeira não, ali você tem que pilotar com a tensão redobrada. Muitas vezes ali, muitas vezes ali, você tira para o acostamento, o pessoal passa em cima da gente. Da gente que eu digo, não é só moto não galera. Moto, carro, outros caminhões, ali o pessoal não respeita ninguém não. Rodovia 251, entre Montes Claros e Salinas, é uma rodovia sem lei galera. E prevalece a lei do mais forte, né. Complicado ali, só quem pilotou ali já tem uma noção aí do que eu estou falando aí para os senhores. Vamos lá, vamos lá. A gente está a trabalho aí na galerinha, nas estradas. Quando eu vejo o pessoal de moto passeando aí, rapaz. Quando bate a vontade de chegar às férias logo. Se tudo der certo, esse ano aqui eu quero pegar 30 dias. Se tudo der certo, esse ano aqui eu quero pegar 30 dias. Estamos nos aproximando aí galerinha da região aí do trevo, né. Trevo de Santo Antônio de Posse e Olambra, pessoal. Estamos bem próximos aí já. Essa região aqui o pessoal tem costume de colocar radar bem... Bem nessa baixadinha aqui, pessoal. Hoje não tem não, mas geralmente... Só coloca os radares aí. Nessa baixada aí, galera. Combustível abaixou um pouquinho aqui nessa região, viu, pessoal. Saí de Jaguariúna, né, fui até Araras, abasteci em Araras lá no posto 7, bandeira Shell. Abasteci a R$ 5,99, pessoal. R$ 5,99,9. R$ 6,00. E eu estive observando de Araras a Conchal, de Conchal aqui a Mugimirim. Esse posto aqui também da Rota 340 aqui, galerinha. Aqui, ó, R$ 6,09 a gasolina. E a grid R$ 6,14. Uma baixadinha boa, viu. Baixou aí uns R$ 0,20. Poderia baixar R$ 1,00, né, pessoal. R$ 2,00. R$ 1,00, né, R$ 1,00, né, R$ 1,00, né, R$ 1,00, né. R$ 1,00, né, R$ 1,00, né, R$ 1,00, né, R$ 1,00, né. Deixando a SP340 aí, pessoal. Vamos acessar aí a cidade de Jaguariuna, galerinha. Os senhores acompanharam conosco aí um pequeno trajeto aí da cidade de Mugimirim. O posto ali da... Posto Ipiranga, né, ali na cidade de Mugimirim. As margens da SP340. Até a cidade de Jaguariuna aqui, pessoal. Jaguariuna Park Industrial. Muitas empresas aí, viu, galera. Distrito Industrial de Jaguariuna. Academia RS Sport. Por aqui estamos na região aí das Chácaras Primavera, galerinha. Estou bem na entrada da cidade aqui, ó. Colégio da Vila, unidade 2. E do outro lado da avenida ali, ó. É a unidade 1 do colégio aí, pessoal. Vila, vá, vá. Vila. Vila. A CIDADE NO BRASIL 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 PONT BEAR A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquem todos com Deus aí galera Forte abraço a todos Gratidão galerinha Gratidão Gratidão